Alô, alô! Ao Vive a Cores! E aí, galera? Cumistão, cumistão, ensino aqui pra vocês mais um vídeo. Videologia do dia 20 de setembro. E hoje, devem vir algumas skins de parceria aí. Opa, tá aqui. Cavaleiros da Balenciaga, tá lá. Show de bola. Primeira skin aqui, Ramirez Livre. Ok, só no Drip. Bolsa Marcante. Cavaleiro Gamer. Eita, pô. Da hora. Mochila Esportiva Skatista. O próximo pacotão aqui. Deixa eu adquirir primeiro esse aqui com os B-Bucks financiados. Sem problemas. Banshee Modelo. Ok. Mais uma mochila aqui. Moda básica. Doguinho na moda. Ô, louco! Doguinho no estilo aqui mesmo. Gostei, gostei. E... Mochila Camuflada. Adiquei esse pacotão também. Show de bola. No balanço, esse gesto aqui. Pisante veloz. Tá aí o som. Carteira planadora. Glider. Visual marcante. Tá aí circulado, ó. Entre os itens. Visual marcante meia-noite. Esse é colado também. E... Visual marcante 24K. Show de bola. Banhada a ouro. Pelo menos eu acho. Pode adquirir esse pacotão aqui também. Financiado. Show. Aqui tudo separado, né? Voltou aqui pacotão. Soldados do Sol. Ave do Sol. Asas do Sol. Amanhecer. Hipnose. Hipnótico. E... Até careta. Aqui tudo separado. Na loja diária. Operações musicais. Discoteca dourada. Convergente. A plateia Valdeliro. Continua aí a dança. Velha Guarda. Devaneio. Desafio da tampinha. Repeteco. Continua aí o Junk. E a moneta. Muita que puder então. Lembre de utilizar o código VUTUNER. Que ajuda demais, beleza? É isso aí então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.